Eu tenho dois amores De qual eu gosto mais Mas não tenho a certeza De qual eu gosto mais Eu tenho dois amores Que em nada são iguais O meu loiro acontece entre nós Amor ternura Tão loira que até parece O sol da minha loucura Mas a outra tão morena É tal qual o homem quer Porque embora mais pequena Ela é muito mais mulher Eu tenho dois amores Que em nada são iguais Mas não tenho a certeza De qual eu gosto mais Mas não tenho a certeza De qual eu gosto mais Eu tenho dois amores Que em nada são iguais Meu coração continua Sem saber o que fazer É melhor Amar as duas Sem uma D'outra saber Que este encanto Não se acabe Eu já pensei Tanta vez Pois enquanto Ninguém sabe Somos felizes Os três Lalalalala 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 Obrigado.